O governador em exercício, José Paulo Cairoli, prestigiou a posse do novo presidente da Assembleia Legislativa para o período 2018-2019, deputado Marlon Santos, do PDT. No plenário 20 de setembro, também foram empossados os novos membros da mesa diretora do Legislativo. Nós desejamos que ele tenha bastante equilíbrio, temos certeza que o deputado Marlon é uma pessoa capacitada para assumir essa função, uma função que deve orgulhar todo deputado. E temos certeza que nós vamos ter uma boa relação, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, cada um dentro das suas atribuições. Nós do Poder Executivo encaminhamos alguns projetos para cá, na certeza que estamos propondo o debate. E cabe, democraticamente, a decisão dos deputados, é isso que a gente espera. Marlon Santos é natural de Cachoeira do Sul, na região central, e está no exercício do terceiro mandato como deputado estadual. A presidência da Assembleia Legislativa atende a rodízio entre as quatro maiores bancadas em cada legislatura. A presidência da Assembleia Legislativa atende a rodízio entre as quatro maiores bancadas em cada setembro.